Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Excesso de velocidade e avanço de sinal são principais infrações do trânsito paraense. Teve início o recadastramento dos imóveis na capital paraense. Regras ortográficas ajudam a escrever boa redação. Um bate-papo especial sobre o Festival de Dança Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a Romaria dos Corredores. Hoje é sexta-feira, 24 de outubro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos problemas no trânsito paraense. Excesso de velocidade, motociclistas irregulares e avanço de sinal são as infrações mais recorrentes no estado do Pará. No trânsito paraense foram registradas mais de 678 mil infrações de janeiro até agosto deste ano. A maioria, 386 mil, se referem ao excesso de velocidade. São infrações registradas pelos radares instalados em Belém e no decorrer da BR-316. Lamentavelmente isso é uma questão comportamental, principalmente por parte dos motoristas quando ele encontra uma via que hoje o poder público deixou em condições de trafegabilidade com excelência. Bem asfaltada, bem sinalizada. Infelizmente é uma questão cultural e por isso, quando foram instalados os equipamentos de controle de velocidade, que são os radares, começou uma grita na sociedade porque estava havendo muita autuação. As motocicletas também lideram o ranking de infrações. Foram mais de 40 mil multas em condutores que não respeitam as normas de trânsito. Uma questão gravíssima. 65% da frota do estado é composta por motocicletas. Somente nos municípios de Belém e Ananindeua, a quantidade de carros supera o de motos em cerca de 30%. Mas o estudo do próprio Detran, aqui do estado do Pará, diz que em 2019 a quantidade de motos será superior ao de carros em todo o estado do Pará. O aumento da frota reflete a quantidade de multas. Em 2013, motociclistas, em desacordo com as normas de trânsito, ocupavam o quarto lugar, com 34 mil infrações. Veículos com excesso de velocidade, o primeiro lugar, com 141 mil multas. Em segundo, vem avanço de sinal vermelho, com 43 mil, e a não utilização do cinto de segurança, com 37 mil infrações. Parece ser um padrão de comportamento não usar o capacete, ou quando usar o capacete, como eu presenciei ontem, o condutor e a passageira estavam de capacete nos cotovelos, tanto o condutor quanto a passageira. Realizar as manobras irregulares, avançar sobre as faixas de pedestre, cruzar canteiros pela facilidade que a moto tem de deslocamento, ou seja, é um padrão de comportamento. Por isso é o resultado que nós temos hoje. Mais de 70% das vítimas fatais de trânsito são condutores e passageiros de motocicleta. Para reforçar a fiscalização, desde o ano passado, existe um acordo entre o Departamento de Trânsito do Pará e a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, que compartilham as competências. A medida deve ser adotada em outros municípios, como Ananideua, Santarém, Marabá e Redenção. O fundamental, além da presença do Estado, dos agentes públicos, é a mudança de postura, de comportamento, de conduta por parte do condutor, do ciclista, do pedestre. Se não houver essa consciência coletiva de respeito, de cidadania, infelizmente nós vamos estar lamentando, nós vamos estar chorando, a perda dos nossos entes queridos. E o que nós tememos é que isso caia naquela questão do senso comum, que muitas das vezes você vai ver alguém acidentado, alguém morto, e você não vai ter nem a curiosidade de olhar, de ver, porque já é uma questão de rotina, já é uma situação que acontece no dia a dia. Isso não pode mais estar. Assim, no final de contas, nós somos pessoas. E como pessoas, somente nós podemos mudar esse quadro que vive o trânsito do Brasil, do Pará e de Belém. A Secretaria de Finanças do município de Belém deu início ao recadastramento dos imóveis localizados na capital paraense. Os agentes são credenciados e estão devidamente identificados. Caroline Guimarães tem mais informações. O cadastramento é uma forma de atualizar dados na Secretaria de Finanças do município. Para falar sobre esse processo, está aqui ao meu lado o Sebastião Martinho, que é assessor de cartografia da SEFIM. Sebastião, obrigada por conversar conosco. Qual é o objetivo desse cadastramento? Esse cadastramento, basicamente, ele vem fazer uma sistematização das atualizações que constam no nosso sistema fiscal, que é basicamente atualizar o nosso banco de dados das informações cadastradas imobiliárias e também fazer uma atualização da nossa base cartográfica de Belém. Como vai acontecer? Como vão acontecer esses processos? Bem, esse processo, ele na verdade vai ser realizado por uma empresa que venceu um processo licitatório, que é uma empresa de reconhecimento nacional e ela está atuando no ramo cerca de 40 anos. Ela já fez anteriormente um recadastramento em Belém e também já participou de vários recadastramentos em diversas capitais, como Salvador, Porto Alegre, Natal, inclusive fez um levantamento aerofotogramétrico da cidade de São Paulo. Agora, para fazer esse processo todo, as pessoas vão ter que entrar nas residências de famílias parênteses, de famílias aqui de Belém. Então, como é feito esse reconhecimento? Como as famílias podem reconhecer esses agentes? Esse processo, ele começa por etapas. A primeira etapa iniciou agora no começo do segundo semestre, em julho, que já foi concluído, que foi um levantamento, um sobrevoo, que ele faz o que a gente chama de um processo de levantamento aerofotogramétrico, que ele tira as fotos e o mapeamento da cidade. Esse levantamento já foi feito. Agora, eles já estão na segunda etapa, que é a ação em campo, que terá o acompanhamento dos credenciados da empresa, que eles vão vir com o crachá, vai vir a identificação do nome completo, vai vir a RG, vai vir o telefone para contato, para qualquer dúvida, se for necessário ligar para a Secretaria de Finanças ou mesmo para a empresa credenciada, que é a Aerocarta. E eles vão fazer o que nas casas? Eles vão basicamente levantar dados do imóvel, vão verificar a situação dos proprietários e também vão tirar registro das fachadas dos imóveis. Agora, esse cadastramento, ele é necessário e ele deve ser feito de forma periódica de 5 em 5 anos. Qual a importância desses dados atualizados? A importância desses dados atualizados vem para fazer a regularização fundiária, que é necessária ter, sendo que a atualização já está em um estado depreciativo de cerca de 16 anos. E não só para fazer a regularização fundiária, mas ela também vem para tentar, neste sentido agora com a Aerocarta, tentar buscar áreas de situações mais pormenorizadas, onde a gente não tem essa precisão hoje na nossa base cartográfica. E também vem para auxiliar na questão do planejamento urbano, para fazer melhorias na infraestrutura da cidade e também para trazer melhor qualidade de vida para a população. Sebastião, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de crime ambiental. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 30 metros cúbicos de madeira de diversas espécies que estavam sendo transportadas ilegalmente em uma carreta que seguia pela rodovia BR-010 em Ipichuna do Pará, no nordeste paraense. Segundo a PRF, o caminhão foi abordado no quilômetro 190 da rodovia e o condutor não apresentou a guia florestal e nem a documentação fiscal. A madeira teria como destino uma serraria localizada em Paragominas, no sudeste do Pará. O veículo e a carga foram retidas para que seja lavrado o termo circunstancial de ocorrência e ficam à disposição dos órgãos ambientais. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Macapá, no Amapá, o tempo será parcialmente nublado. Durante este final de semana, a temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. Em Juína, no Mato Grosso, a previsão é de que o tempo fique encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 29 graus. E em Paragominas, no Pará, o tempo permanecerá encoberto e com chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. E agora nós vamos falar do Sírio de Nazaré. Na entrevista de hoje, vamos falar da 12ª Romaria. Amanhã será a primeira edição da Romaria dos Corredores. Patrícia Nascimento conversa com Emmanuel Duarte. Vamos saber sobre as expectativas para esta maratona, que a partir de agora fará parte da programação oficial do Sírio de Nazaré. Não é isso, Patrícia? Marcos, nós estamos recebendo aqui o Diácono Emmanuel, o capelão militar dos bombeiros, que é uma das pessoas idealizadoras da 12ª Romaria mais nova, a Romaria do Sírio de Nazaré, a Romaria dos Corredores. Diácono, como foi que surgiu essa ideia? É uma nova Romaria, uma nova modalidade de homenagem, digamos assim, à Nossa Senhora de Nazaré? Como foi que surgiu essa ideia? Surgiu o seguinte, hoje a corrida de rua, ela deixou de ser somente um esporte. Além de ser um esporte muito acessível, um esporte popular, onde qualquer pessoa que queira fazer, queira praticar, basta ter um par de tênis, ou não, né? Mas basta querer participar, basta querer praticar a corrida, ela pode praticar. Então hoje está crescendo muito no mundo inteiro, não somente no nosso estado. E os grupos de corrida, eles deixaram de ser somente um grupo que se encontra só para correr, para praticar o esporte. O grupo de corrida, eles se reúnem para confraternizações, tem viajado, muitos grupos de corrida viajam juntos, se tornam verdadeiras famílias e até mesmo para ações sociais, os grupos de corrida têm feito. Então esses grupos já são realmente uma, vamos dizer assim, um grupo de pessoas notório que tem voz ativa dentro da sociedade. Por que não ter esse espaço, já que o número é imenso, já é um número grande? As corridas são numerosas hoje, muitas corridas uma atrás da outra, que a gente participa. Porque não ter um momento de devoção, um momento mais propício. Porque se nós cuidamos da saúde física e muitas vezes mental também, porque a corrida nos faz bem mentalmente, agora é hora de cuidar da parte espiritual dos corredores de rua. Estamos sempre propícios para acidentes, lesões, tudo que qualquer esporte pode proporcionar. Então com a Romaria nós vamos também agradecer a Deus pela nossa saúde, pedir essa saúde espiritual, também a saúde física, a proteção. E nós tínhamos o momento mais oportuno para se iniciar um trabalho de espiritualidade dentro de um esporte com a Romaria dos Corredores. Agora vai acontecer amanhã, a partir das 5h30 da manhã. Eu queria que o senhor falasse da organização, do trajeto. Perfeito. Ela está marcada para as 5h30 da manhã com a diretoria da festa, a própria diretoria que abraçou o projeto. Quando eu criei o projeto, levei para a diretoria da festa e depois eles logo levaram para o Dom Alberto. O Dom Alberto aceitou, aprovou. Nós marcamos para as 5h30 da manhã, que é o horário de corrida. Sempre nós temos as corridas, vamos dizer, 90% das corridas, 95% são o de manhã cedo. Deve ter um momento de alongamento, como toda qualquer corrida. Um momento de oração e saímos num ritmo bem lento. Isso é importante dizer, porque algumas pessoas estão preocupadas, mas aí eu não vou dar conta, eu estou correndo faz um mês, uma semana, e eu estou correndo, já consigo fazer, posso fazer 7h30, mas não no ritmo de todo mundo. Não vai ser uma competição. Não tem inscrição, não precisa pagar nada para participar da Romaria. É todo mundo num ritmo lento, acompanhando a imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré. Não ela vai nos acompanhar e atrás dela diz, nós vamos atrás dela, para que ela estaremos acompanhando, seremos romeiros, seguindo Nossa Senhora de Nazaré. Saíremos da Praça Santuário, 14 de março, o governador José Malcher, Assis Vasconcelos, Osvaldo Cruz, Riachuelo, Padre Otique e o João Diogo. Da João Diogo faz aquele contorno ali pela Coronel Fontoura, Tomás de Perdigão, a volta na Praça da Catedral, na Praça da Sé, na Freicantão. Retorna, desfazendo as praças ali, na frente da Assembleia Legislativa do Tribunal. E, 16 de novembro, Almirante Tamandaré, Gama Abreu e Avenida Nazaré, até chegarmos na Praça Santuário novamente, para a benção final com o Dom Alberto Taveira, que já me confirmou que vai estar presente para fazer esse encerramento. Haverá homenagens? Parece que tem um lema, né? Menos competição, mais devoção. Isso mesmo. Como é que... a ideia desse lema também? O lema foi esse, para que as pessoas tirassem essa ideia. Ah, nós vamos agora lá, eu quero ganhar, vou ganhar minha medalha. Não vai ter premiação, não tem medalha para ninguém. O objetivo lá é a devoção, é que todos congreguem. E o que é legal, que nós estamos querendo alcançar também, é que, como não tem essa competição, os grupos até corram juntos, seja um momento de confraternização, de paz, de alegria. Vamos estar cantando, a banda Cristo da Alegria vai animar durante toda a procissão. Então, ali, não tem a... Eu corro mais, eu vou correr na frente, você corre menos, vai chegar lá atrás. Não, vamos chegar juntos, vamos chegar rezando, agradecendo a Deus, né? Dando esse louvor à Nossa Senhora de Nazaré, nesse momento de homenagem. A Berlinda vai no meio dos corredores, vai à frente, como é que vai ser? À frente. A organização diz o carro som, à frente, puxando, né? Mais à frente, e depois, nos 50 metros, aí vem a Berlinda, no carro oficial. E nós vamos tentar fazer, após a Berlinda, uma testa com os guarda-vidas, nosso, lá do Copa de Bombeiros, para tentar organizar. E os corredores, posteriormente. Agora tem uma camisa, não é, Diácono? Onde é que as pessoas podem adquirir essa camisa? Como é que pode interagir? O objetivo dessa camisa, ela não tem fins lucrativos, né? Os patrocinadores que nos ajudaram foram para ajudar para que ela saísse, porque não tínhamos recurso nenhuma, capelania não tinha recurso para fazer essas camisas, não tem fim lucrativo nenhum. Elas são para que não tivesse essa identidade assim. A minha academia tem 100, a tua só tem 50, a minha tem 500 participantes, todos pudessem ser iguais, mas não é obrigado. Eu vou correr com a camisa da minha academia? Pode. Vou correr com a camisa do meu clube? Pode. Não tem problema nenhum, não precisa, todo mundo, mas o objetivo da camisa foi esse. Mas quem quiser ter acesso à camisa, nós recebemos ajuda de algumas empresas que vão, estão ajudando a gente, não estão ganhando nada, estão comercializando a camisa apenas para as pessoas terem acesso mais fácil, que é o Shopping Pátio Belém, na Pátria do Tique, a Leão Suplementos, na Bras de Aguiar, e lá mesmo, no Santo Expedito, lá mesmo com a gente, lá na igreja, dentro do Corpo de Bombeiros, na Júlio César. Vocês têm uma expectativa de quantas pessoas devem participar? Nós esperamos mais de mil pessoas. Os iguais falam, mas nossa, vocês esperam tudo isso? Tem grupos de corrida em Belém com 600, 500 pessoas participantes, e muita gente quer ter esse momento de devoção. Você sabe que não tem essa competição, então a chance de todos nós participarmos, a gente espera mais de mil pessoas, se Deus quiser. É o início de mais uma experiência de manifestação de devoção à Nossa Senhora, não é, Diabo? Exatamente, que vai ficar para a história. Eu dizia isso ao Chefão, Chefão, quando eu levei o projeto para ele pronto, e ele gostou, logo de imediato, disse, já vai ficar para a sua história, né? Você vai dizer, olha, foi na minha gestão que começou a Romaria dos Corredores, a primeira. Aí a gente vai olhar daqui a uns 20 anos, olhar para trás e dizer, olha como foi que começou a legal. Não pertence ao Diaco Neymann, não pertence à Capelaninha, pertence, eu quero que pertence aos Romeiros, à Igreja de Belém, esse momento de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Tá certo, muito obrigada, Diaco, pela sua participação. Então, está aí o convite, amanhã, às 5h30 da manhã, na Praça Santuário, é a saída, a largada da Romaria dos Corredores, a 12ª Romaria, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Emmanuel. E por falar em Sírio de Nazaré, neste domingo acontecerá o tradicional espetáculo de fogos da Festa Nazarena na Praça Santuário. E na segunda-feira será realizada a subida da imagem ao glória às 5h30 da manhã e a última das 12 Romarias oficiais, o Recírio. A TV Nazaré transmitirá ao vivo os dois momentos de encerramento do Sírio 2014. Eleições 2014. Neste domingo teremos o segundo turno. O Disque Denúncia Eleitoral já recebeu mais de 20 denúncias para este segundo turno. Durante o período da campanha eleitoral para o segundo turno das eleições 2014, o Disque Denúncia Eleitoral já recebeu mais de 20 denúncias comprovadas de crimes eleitorais. Segundo a CNBB, a compra de votos é a infração mais recorrente. Seguida do uso da máquina administrativa e da propaganda irregular entre as recebidas pelo órgão. O segundo turno das eleições 2014 acontece neste domingo, dia 26. Os eleitores votarão para presidente e em alguns estados para governador. O período da votação será de 8 horas da manhã até às 5 da tarde, sempre de acordo com o horário local de cada cidade. Os eleitores podem ligar para o Disque Denúncia Eleitoral pelo telefone 0800-096-0001 ou fazer a denúncia pelo WhatsApp DDD 91 8403-5255. E ainda falando de eleição, o Tribunal Regional Eleitoral já finalizou a preparação das 2.500 urnas eletrônicas que estão no galpão do TRE em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Hoje e amanhã, elas serão enviadas para as sessões eleitorais da Grande Belém para serem utilizadas nas eleições deste domingo. Segundo o TRE, as urnas que irão atender os outros municípios do Estado já estão nos cartórios eleitorais de cada cidade. Ainda de acordo com o TRE, 19 mil urnas eletrônicas irão atender todo o Estado neste segundo turno das eleições. Homens do Exército e da Guarda Municipal de Belém atuarão na cidade e em municípios paraenses para fazer a segurança dos eleitores neste domingo, quando acontece o segundo turno eleitoral. Cerca de 300 homens da Guarda Municipal e mais de 4 mil do Exército Brasileiro farão a segurança no segundo turno das eleições do Estado do Pará. De acordo com o Comando Militar do Norte, 220 homens já começaram a sair da cidade com destino a outros municípios do Estado para garantir a segurança e tranquilidade dos eleitores paraenses. Em Belém, a Guarda Municipal disponibilizou cerca de 300 agentes para fazer a segurança em zonas eleitorais existentes em 47 escolas municipais. Os agentes deverão permanecer nos pontos até o término da votação. E continuamos falando de eleições. Os deslocamentos das tropas do Exército Brasileiro para a segurança no segundo turno no Pará começaram ontem. Cerca de 4 mil homens vão atuar em 57 municípios do Estado. 150 militares se deslocaram para várias cidades da Ilha do Marajó e outros 170 homens para Igarapé-Miri, Concórdia do Pará e Terra Alta. E você acompanha ainda nesta edição, Regras Ortográficas ajudam a escrever boa redação e um bate-papo especial sobre o Festival Dança Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de educação. Estamos nos aproximando das datas das provas do Enem 2014 e para obter uma boa nota nos exames é necessário escrever uma boa redação. Para isso, os candidatos devem estar atentos às regras do novo acordo ortográfico que já está em vigor desde 2009. Com a escrita na ponta do lápis, os estudantes treinaram bastante as novas regras ortográficas da língua portuguesa. Para Raimundo, que fará o Enem pela primeira vez, não haverá nenhuma dificuldade. O acordo está sendo pensado praticamente desde a década passada e ele começou a tentar nas escolas desde 2009. Então, desde 2009 que a gente tem todo ano os professores dando esses assuntos. Então, apesar de a gente ter estendido, a gente está vendo tanto que a gente começa a se adaptar às questões da língua. As mudanças na ortografia referem-se à acentuação, uso do ife e à extinção do trema. Esta professora de redação nos ajuda a entender com alguns exemplos. A primeira é o acento diferencial, que são aquelas palavras que tinham acento para diferenciar a classe de palavra. Então, verbos que poderiam ser preposições, como o que eu acabei de citar, o por, verbo e o por, preposição. E aqueles acentos que permanecem, porque não são considerados os diferenciais, como o verbo ter e o verbo vi. Eles vêm, ele vem, permanecem com acento, porque não é considerado diferencial. Ele vai grafar com o acento para sinalizar a concordância da palavra. Nos vestibulares e principalmente no Enem, o candidato deve utilizar a regra que domine com segurança. Na redação, o aluno deve optar por usar o velho ou o novo acordo ortográfico. Não será permitido que ele utilize os dois estilos no mesmo texto. Isso será considerado uma falha gráfica. Nesta escola, os alunos treinam a nova regra, ensinando outros estudantes. A nossa turma, a mérito, ela já está sendo adaptada desde 2012, no caso. Isso já gerou bastante conhecimento sobre o assunto. Ou seja, eu também ainda tenho os seminários que os professores passam para que os próprios alunos expliquem. Ou seja, isso fortalece o companheirismo da turma e também a repassagem de conhecimento entre os próprios alunos. Desde 2009, o usuário da língua portuguesa tem o chamado período de transição para se adaptar a essas novas regras. Mas para a maioria da população, é difícil usar o novo acordo. Por isso, a regra antiga ainda é aceita. A adaptação ao novo acordo ortográfico é uma coisa difícil, porque rege a linguagem, a cultura. Não é fácil tirar um acento de uma palavra, porque nós vivemos a nossa vida inteira colocando o acento naquela palavra. Eu até costumo dizer que se eles tivessem nesse novo acordo tirado a crase, seria fácil, porque ninguém sabe a crase. Mas não, eles vão tirar um acento agudo, eles vão tirar um hífen, que fazem parte da estrutura gráfica da palavra. É uma questão meio de adaptação. Então, nós não temos ainda a obrigação de nos mantermos nessa nova regra. Mas o nosso aluno tem que decidir. A Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para as oficinas, exposições e trabalhos de iniciação científica infanto-juvenil que integram a programação do Ciência na Ilha 2014. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de novembro na Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, em Outeiro, no distrito de Belém. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 7 de novembro pela internet. Mais informações pelo telefone 8879-1988 ou pelo e-mail brabo-ufpa.br. O Ministério da Educação reconheceu 43 cursos superiores de instituições públicas e privadas de vários estados do país. A lista foi publicada no Diário Oficial da União. Os diplomas emitidos pelas instituições de ensino superior só têm validade se os cursos tiverem o reconhecimento do MEC. No Pará, os cursos reconhecidos são, pela Universidade Federal do Pará, bacharelado em Fisioterapia, licenciatura em Matemática, bacharelado em Estatística, licenciatura em História e licenciatura em Ciências Biológicas. E pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, licenciatura em Geografia e licenciatura em Matemática. A batalha contra as drogas e o álcool ganha sempre mais aliados em todo o Brasil. No Pará, existem duas casas da Fazenda Esperança, uma em Bragança e a outra em Abaitetuba. Agora esse número irá aumentar. Em parceria com a Arquidiocese de Belém, a Fazenda da Esperança terá uma nova casa em Mosqueiro. Ontem à noite, houve um jantar de apresentação do projeto Fazenda da Esperança. Há mais de 30 anos nasceu a primeira Fazenda da Esperança, uma comunidade terapêutica que trabalha em prol da recuperação de jovens dependentes químicos, um ideal que cresceu e ganhou o Brasil e o mundo. A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que trabalha já há mais de 30 anos na recuperação de jovens com problema com drogas. Existem várias partes do Brasil e aqui em Belém é a primeira que está sendo implantada. Aqui no Pará, são quatro casas em funcionamento e uma que será construída na Ilha de Mosqueiro, a primeira Fazenda da Esperança aqui em Belém. Ela é um ponto de apoio fundamental, não só para quem quer ser de dependência, para a família do dependente, mas para a sociedade. E é um braço social da igreja para atingir hoje uma situação que é muito delicada e deve nos atrair o coração todo para ela, porque é um problema que atinge toda a sociedade. O terreno de Mosqueiro foi uma doação, um espaço onde será construída a Fazenda da Esperança aqui em Belém. O dinheiro arrecadado com esse jantar será revertido para a construção do primeiro alojamento do espaço. A necessidade desse evento é mostrar para a sociedade a beleza e a urgência desse projeto. A expectativa para a construção da Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré é grande. É um processo que ocorre no Brasil e no mundo com bastante sucesso, recuperando a dignidade de muitas pessoas e com uma metodologia implantada que realmente foi eficaz. E nós esperamos, com a graça de Deus, de realizar o mesmo trabalho aqui com sucesso. Os resultados da implantação das fazendas são muitos e a avaliação é positiva. Padre Carlos Afonso é responsável pela Fazenda da Esperança de Bragança, um espaço que já existe há quase 10 anos e é fundamental na recuperação dos jovens. Nós trabalhamos a recuperação dos jovens, das pessoas que lá vão, em cima do tripé da fazenda, que é a espiritualidade, convivência e trabalho. Hoje, a Fazenda de Bragança conta com 23 jovens. Daniel está para concluir o tratamento e a expectativa é grande. O mundo das drogas machuca muito a gente, só que o amor que a Fazenda transmite para a gente nos faz a gente homens novos. E eu acho que hoje em dia eu estou nesse caminho da recuperação, com esses 11 meses. Eu sei que a caminhada é só o começo, aqui fora que vai começar a minha vida. Eu acho que a minha recuperação não é só isso, é daqui até o último dia que eu poder viver, porque a dependência química não tem cura. Fábio está na Fazenda há 7 meses. Luiz, ingressou por vontade própria e o que o mantém firme no propósito da recuperação é o amor experimentado em comunidade. Conheci a Fazenda da Esperança depois de ter uma experiência de mais de 24 anos fazendo uso de drogas, lícitas e lícitas. Foi quando, vivendo uma vida muito difícil, eu resolvi procurar ajuda da minha mãe e a partir daí eu conheci a Fazenda da Esperança. Luiz foi interno da Fazenda e hoje é padrinho. ajuda os irmãos através da partilha da experiência. No meu dia a dia com os meninos na Fazenda funciona dessa forma, ajudando na espiritualidade, no testemunho de vida, que hoje eu moro com a minha família na Fazenda. Para mim é muito forte essa parte aí da família. A Fazenda da Esperança é mais que um espaço de recuperação de jovens dependentes químicos. é um lugar de vida nova, tanto para quem está lá dentro, quanto para quem alimenta essa esperança. Vou usar uma expressão, é uma fábrica de homens novos, homens e mulheres renovados na força do Evangelho. E a Fazenda tem um poder de atração, de evangelização. Todos os eventos que se realizam na Fazenda, pessoa que não tem nada a ver com droga, passa por lá e sai renovado. Sai uma pessoa diferente, sai uma pessoa nova. E depois, isso que experimentamos aqui, nesse jantar que organizamos, nós percebemos algo muito significativo. Tem a força de suscitar generosidade, a participação e o envolvimento das pessoas. Porque se trata de um lugar onde Deus quer morar. Porque onde dois ou mais estão reunidos, ele está conosco. Então, por isso que a Fazenda atraem. Será aberta hoje, no pavilhão expositivo do Museu Emílio Guilde, em Belém, uma exposição que apresenta a cultura dos Ka'apor, através da festa do Kauin. A festa é uma celebração que marca vários rituais de passagem ao longo da vida das tribos. Durante a abertura da exposição, um grupo de 30 indígenas da terra indígena Alto Turia Sul, no Maranhão, fará uma apresentação do ritual de nominação de crianças. Pela primeira vez, esta cerimônia será realizada fora da aldeia. A mostra também exibirá um rico acervo da cultura material Ka'apor. E a exposição Ka'apor segue até o dia 28 de setembro de 2015. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Está acontecendo no Hall da Biblioteca do Centur a exposição da Turma do Açaí. A exposição vai até o dia 31 de outubro e a entrada é gratuita. A partir desta semana, a incubadora Pará Criativo recebe exposições que apresentam o Sírio de Nazaré como tema central do Instituto de Artes do Pará. As mostras Mantos para Nazaré e Nazarenos são abertas ao público e seguem até o dia 31 de outubro, com visitações de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A entrada é franca. Neste mês de outubro, Belém recebe o Festival de Animação do Cinema Francês. O festival vai oferecer entretenimento, debates e encontros para reflexão sobre os filmes. O evento será aberto ao público no dia 29, às 6 horas da tarde, no Teatro do Centro Cultural Sesc Boulevard. O nosso bate-papo de hoje será sobre dança. De 3 a 7 de novembro acontecerá aqui em Belém o Dança Pará Festival. Esta será a sua 23ª edição. O evento reunirá renomados nomes da dança de todo o país e do exterior. Caroline Guimarães conversou com o coreógrafo Maurício Quintairos, coordenador do festival, para saber mais detalhes sobre o Dança Pará Festival. O nosso bate-papo desta sexta-feira fala sobre o Dança Pará Festival, que é uma avaliação técnica das escolas de dança aqui do estado do Pará. E para falar sobre esse festival, está aqui o Maurício, que é coordenador desse grande evento. Maurício, qual a importância desse festival? Minha maior importância é congregar valores dentro do evento, poder trazer os nossos municípios, trazer o Brasil inteiro para conhecer Belém e poder participar de um grande evento como esse, que vai ser a 23ª edição no estado do Pará. Já que o Brasil inteiro, os grandes festivais estão diminuindo, o Pará está sempre crescendo cada vez mais e nós estamos consecutivamente fazendo esse festival acontecer durante 23 anos. Isso é a maior importância dentro do evento. O festival traz mostras de dança, também é uma competição. Qual a importância dessa avaliação para esses profissionais, para essas escolas? Na verdade, o festival, essa avaliação é uma avaliação técnica, onde pessoas que não têm acesso, as suas escolas que não têm acesso a uma avaliação técnica profissional, de grandes profissionais renomados, a sentarem numa mesa e avaliar sua escola tecnicamente, o festival abre essas portas. O bailarino se inscreve no festival, o coreógrafo traz suas grandes coreografias, que são montadas durante o ano, e no palco ele é avaliado tecnicamente, existe uma avaliação técnica onde ele pode ter acesso a essa avaliação técnica para saber onde ele está errando, de que maneira ele está conduzindo o trabalho dele e como ele poderia melhorar cada vez mais. Então, isso é um valor muito grande que o festival tem. Agora são cinco dias de festival. Ele começa no dia 3 de novembro e segue até o dia 7 de novembro. O que as pessoas podem esperar? O público pode participar desse festival, né? O que é que as pessoas vão ver aqui? Na verdade vai ser um mega show, né? Porque na abertura oficial, que vai ser no Instituto de Arte do Pará, nós vamos ter uma mostra de vídeo, que é um trabalho contemporâneo de um artista carioca, que fez um trabalho movido ao corpo, um trabalho voluntariado com o corpo, trazendo uma essência diferenciada, onde todos os profissionais que vão estar aqui, bailarinos, poderão ter acesso e assistir esse trabalho. E a partir do dia 4, começa aqui no Margarida Esquiva Zapa, o grande show, né? Onde vão ter companhias que vão mostrar seus trabalhos como profissionais e vão ter pessoas que vão estar mostrando seu trabalho a nível de competição, ou seja, a nível de avaliação técnica. Agora o festival está no seu 23º ano de edição, né? E traz diferentes categorias de danças e também as pessoas que participam, os bailarinos que participam desta grande festa, tem diferentes idades, né? Vem desde as crianças até os mais adultos. Eu diria assim, nós temos 17 eventos, a Companhia de As Produções, que é minha e do Darley Quintas, temos 17 eventos de construção para que aconteça o Dança Pará, né? Então nós temos o Festival do Baby Class, onde as crianças começam a aprender a ir ao teatro, a fazer o comportamento dessas crianças, começar a sentir o que elas podem dar no Dança Pará. E temos até o Feminino na Dança, o Masculino na Dança, que são voltados só para rapazes, o Feminino na Dança, que é só voltado para moças, o Balé Clássico de Repertório, o Festival. Então nós pegamos esses 17 eventos e construímos uma ideia para que esse bailarino, quando venha ao teatro para o Dança Pará, ele já venha preparado para fazer um posicionamento mais claro para o Corpo de Jurado que estão vindo. Não só para o Corpo de Jurado, como para o Brasil inteiro, porque nós vamos receber também mais de 27 companhias do Brasil inteiro que vão estar competindo também no Estado do Pará. Muito obrigada, Maurício, por conversar conosco. Nós conversamos com o Maurício Quintairos, que é coordenador desse grande evento. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo exibido aqui hoje, também das matérias do Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.